Emília Ferreiro, 1936, é uma psicóloga, pesquisadora e escritora argentina, radicada no México. Através da psicolinguística, desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever. Emília Beatriz Maria Ferreiros Chavi nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 5 de maio de 1936. No fim dos anos 60, formou-se em psicologia pela Universidade de Buenos Aires. Emília fez o doutorado na Suíça, sob a orientação do psicopedagogo Jean Piaget, dentro da linha de pesquisa inaugurada por Hermine Sinclair, que Piaget chamou de psicolinguística genética. Em 1971, Emília voltou para a Universidade de Buenos Aires, onde constituiu um grupo de pesquisa sobre alfabetização, do qual faziam parte Ana Teberoski, Alicia Nisi, Susana Fernandes, Ana Maria Kaufmann e Lilian Toshinsky. Em 1977, após o golpe de Estado que derrubou a presidente Isabel Perón em 1976, na Argentina, Emília Ferreiros se exilou na Suíça, levando consigo os dados das pesquisas que realizou com sua equipe, sobre a psicogênese da língua escrita, campo não estudado por seu mestre. Passou a lecionar na Universidade de Genebra. Nessa época, iniciou uma pesquisa, com a ajuda de Margarida Gomes Palácio, sobre as dificuldades de aprendizagem das crianças de Monterrey, no México. Em 1979 mudou-se para o México na companhia do marido, o físico e epistemólogo Rolando Garcia. Neste mesmo ano, publica o livro, Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, em coautoria com Ana Teberoski. Em 1982 publicou com Margarida Gomes Palácio o livro, Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura, resultado das pesquisas feitas con más de mil crianças. Emília Ferreiro publicou obras que reúnem experiências na área de alfabetização realizadas na Argentina, Brasil, México e Venezuela. La alfabetización en proceso, 1985, psicogénese da língua escrita, 1986, los hijos del analfabetismo, propuestas para la alfabetización escolar en América Latina 1989, em suas pesquisas Emília Ferreiro procurou observar como se realiza a construção da linguagem escrita, na criança. Os resultados indicam que ao se conhecer a maneira como a criança concebe o processo de escrita e as teorias pedagógicas e metodológicas, é possível apontar o caminho para que se desmistifiquem certos mitos vigentes em nossas escolas. O termo construtivismo começou a ser divulgado no Brasil no início da década de 80. Tanto as descobertas de Piaget como as de Emília levaram à conclusão de que as crianças têm um papel ativo no aprendizado. Elas constroem seu próprio conhecimento, dai a palavra construtivismo. Prêmios Doutor Honoris Causa da Universidade de Buenos Aires, 1992, Medalha Libertador da Humanidade, Assembleia Legislativa da Bahia, 1994, Prêmio já atribuído a Paulo Freire e a Nelson Mandela Doutor Honoris Causa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 1995, Doutor Honoris Causa da Universidade Nacional de Córdoba, 1999, Doutor Honoris Causa pela Universidade Nacional de Rosário, 2000, Ordem Nacional de Mérito Educativo, do Governo Brasileiro Doutor Honoris Causa da Universidade de Comaui, 2003, Atualmente a psicóloga é professora titular do Centro de Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional, na Cidade do México.